A declaração do Presidente A declaração do Presidente Nós apreciamos com muita satisfação na minha visita a Angola A um país africano irmão Eu tinha interesse como primeiro ministro a visitar Angola Vizitando dentro de um plano Vizita aos países irmãos africanos E estamos a fazer este caminho A declaração do Presidente Como promover a nossas relações em vários anos e também as oportunidades que tem tanto em Angola quanto no Egito para os investidores e também tem a gente tem que ativar a nossa experiência com a nossa experiência, temos mais de 5 mil empresas que trabalham em alguns níveis de interesses. a realidade de termos de infraestrutura, energia, atribuição, 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 atribuição da capital, na verdade, a experiência durante sete anos de cruzção da capital. Nós estamos em maio de 24 anos da nova geração. Estamos prontos para cooperar com nossos irmãos em Angola Nós estamos em maio de estados com Angola já começamos a fazer os investimentos com Angola já começaram a fazer os investimentos com Angola através do Comitê conjunto, vamos fazer uma oportunidade maior para preparar muitos anos e o volume de droga comercial entre os países e nós estamos trabalhando com essa visita e outras coisas e nós estamos trabalhando com essa visita e outras coisas e nós estamos trabalhando com essa visita e outras coisas e nós vamos apoiar mais em outros locais já temos falado sobre sobre a digitalização que já tivemos experimentado no Egito e ainda estamos trabalhando para ser uma economia livre no Egito e eu também falo com que falo com o direcção da capital e a segurança da capital e a segurança do governo e a segurança do governo e também na segurança do governo como o Somal e o Conro e o Líbia e o Sardão. E concordamos na importância para realizar todos os esforços para instaurar a estabilidade. E uma mensagem falando sobre tudo sobre o Sardão. E o último conflito nos últimos 8 semanas e a importância do Cesar do Fogo. E a operância do Cesar do Fogo e o Cond ise do Fogo. E a operância do Fogo em relação ao Cesar do Fogo. Por fim essas semanas, aproximadamente 200 milabeis de cem bilhão, os dois meses judeis também foram nos armadilados. e, por isso, o que aço o estrago da Líbia na 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 Líbia. Eu também, como eu e a senhora do rei, eu pedi uma mensagem para os nossos irmãos do Soudan, em um dos direitos para o nosso irmão do Soudan, para salvar a vida dos nossos irmãos do Soudan, e para o nosso trabalho para o nosso irmão do Soudan. Eu sou a senhora do Soudan, que nós não conseguimos as coisas de paz do Soudan com os nossos irmãos do Soudan. E nós falamos sobre um acordo jurídico e indicativo para o nosso irmão do Soudan, para o nosso irmão da Líbia na 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 Líbia. Eu quero dizer que os nossos irmãos do Soudan e o nosso irmão do Soudan e o nosso irmão do Soudan é a única parte fértil para a agricultura. Eu quero falar mais. em 50 anos de independência em 2005. Mais uma vez, eu serei muito feliz para receber a sua excelência no Egito para poder apresentar uma pequena parte da nossa boa recepção e hospitalidade ao blado angolano. É uma olhada que disse a MP3 ao Al-Sisi, que era o momento de reduzir a resposta sobre as 2 Tchau, gente. وتم التباحث بين الرئيسين على أوجه التعاون المشترك والعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وأنجولا في العديد من المجالات المختلفة مثل الأمن ومكافحة الإرهاب وكذلك أيضا في مجال السياحة ومجال الزراعة وكذلك أيضا كيفية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال الاستثمارات والفرص الاستثمارية المختلفة للمستثمرين المصريين في الأسواق الأنجولية أيضا تم التطرق إلى الكثير من القضايا المهمة على رأس هذه القضايا الصراع الأخير في السودان وضرورة العمل والتعاون المشترك لإنهاء هذا الصراع كذلك أيضا تم الحديث عن تبعات وتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة أيضا إلى التباحث بشأن ملف سد النهضة والسيد الرئيس تحدث في هذا الإطار على أهمية التفاوض والسلام وأنه لابد أن يكون هناك اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولي